E aí galerinha, canal Dantas Gaming trazendo mais um vídeo do E-Football PES 2020 do celular, tá pessoal? Deixa eu só focar aqui bem, beleza? Não vai ficar muito bom não, mas dá pra ver, né? Então é o seguinte galera, eu vou mostrar pra vocês aqui como é que faz a tabela, né? E aquela enfiada de bola por cima no modo avançado, que é aquele modo que não fica nem um botão na tela, certo? Então é o seguinte, primeiro o básico, que é o passe, é tudo aqui pelo lado direito, risca na tela aqui pra onde você quer Eu quero lá pra cima, eu vou riscar ali, eu quero aqui pra trás, vou riscar pra trás, um pouco pra baixo, mais pra baixo É só riscar aqui do lado direito com o dedo assim, tá vendo? Desse jeito aí, certo? Vamos agora pra enfiada de bola normal É só você riscar pra onde você quer e segurar, risquei, e tá vendo que meu dedo aqui, ó, esse dedo direito que tá mexendo agora, ó Ele vai ficar parado, ó, de novo, deixa eu tocar lá pra trás, normal Toca lá pra trás Dá a enfiada de bola com o pique rasteirinho, ó, vou riscar e vou ficar segurando, ó, risquei Fiquei segurando, tá vendo? Essa é a enfiada de bola rasteira No modo avançado Agora vamos ver, galera, a enfiada de bola por cima, nesse modo aqui avançado, tá? É da seguinte forma, você, eu vou mostrar com o dedo aqui, mas não vou tocar na tela ainda não, tá? Você risca pra trás, pra frente e segura, só isso, ó E tem que ser rápido, tá, pessoal? Tem que ser rápido Se você tiver aqui na lateral, é só fazer do mesmo jeito, sempre lembrando que tem que fazer Pra trás, pra frente, em relação a onde o seu jogador está Se ele tá aqui, ó, vou colocar aqui, ó, observe meu dedo direito, ó Não, eu chutei, né? Aí eu errei, não, beleza Calma aí, que eu não tô nem vendo direito o celular, que o outro tá aqui no meio, velho, pera aí Deixa eu voltar aqui Um cara mais habilidoso, modrite Vendo aí, galera, ó Foi meio forçado, eu tava muito ali na linha de fundo, né? Mas é desse jeito, ó, mais uma vez, ó, com o dedo, câmera lenta Pra trás Pra frente E segura, não tira o dedo, ó Vou mostrar aqui, ó Vendo? Viu aí como é? E, lógico, se você tiver aqui na lateral Você vai fazer É pra baixo e pra cima Por quê? Porque na lateral aqui, galera, nessa lateral, por exemplo Vou mostrar pra vocês aqui, ó Pronto, aqui Tem que ser pra baixo e pra cima Porque tem que ser em relação a onde ele e tal Errei aqui, pera aí Esse aqui é melhor Aí, ó, viu? Mais ou menos assim Vamos tentar de novo Bom Bom, já aprenderam aí, então A dar a enfiada de bola rasteira Por cima E agora vamos pra tabelinha Que talvez seja o mais difícil Tá, pessoal? Vamos lá Deixa eu só dar uma focada aqui Legal Deixa eu ver se eu consigo aqui Ficou melhor agora, né? Bom A tabela é assim, pessoal, ó Vou fazer até com o jogador lá de trás Pequeno Pra vocês verem como é Vocês vão tocar com o lado direito aqui da tela Toca aqui com o lado direito, ó Toca E muito rápido Vocês com o dedo esquerdo Do lado esquerdo da tela Vão colocar duas pra frente, por exemplo Duas pra frente Certo? Então o piquê tá atacando pra direita Eu vou riscar aqui com esse lado direito Pra tocar E muito rápido Eu vou fazer com o outro dedo assim Duas pra frente Preste atenção, pessoal, ó Funcionou Como é que eu sei que funcionou? Porque apareceu a setinha ali Pra o piquê Se aparecer aquela setinha É porque funcionou, viu, galera? Ó, de novo Vamos lá com o Ericsson Funcionou também Aí eu enfio de volta, ó E é essa E é esse o One Two, galera Viu aí como é fácil Isso no modo avançado Se vocês quiserem Deixa eu focar o celular Eu posso fazer aqui No outro modo, certo? Com a marchinha Com os botões, tá bom? Vamos tentar mais um aqui Com o Messi aqui Cadê o Messi? Que o time tá todo na frente Porque não tem rival, né? Só tem um goleiro Vamos fazer com o Messi aqui Se eu acerto Funcionou Vendo aí como é fácil Então é isso aí, galera? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixa aquele like, galera Que ajuda muito Muito mesmo Não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal E a gente tá tentando aí Montar um grupo Pra fazer Torneios do É Futebol Paz 2020 Do celular Beleza? Se você tiver interesse Fala comigo aí No Instagram É Dantas Game É o mesmo nome Do canal Só tudo junto, né? Valeu Um abraço Até o próximo vídeo, galera É nóis Fui